Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Felipe Dejate, peço que se inscreva e também ative aqui o sininho de todas as notificações para você não perder nada, tá bom? E também me siga aqui no LinkedIn, tá bom? A gente tá todo dia aqui publicando alguma coisa, comentando algum assunto e também visite a comunidade no YouTube, tá? Sempre tem, tô sempre tentando postar conteúdos novos aqui, mais teóricos, né? Então, passa lá e dá uma olhadinha. Bom, no vídeo passado a gente falou um pouco sobre a parte de interação no objeto, fizemos um exercício prático juntos, né? Onde abrimos uma base de dados e criamos uma tabela. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre a parte de interação que você tem ali com o determinado objeto, visualização que você estiver trabalhando dentro do Power BI, né? Então, eu estou usando a interação no objeto, eu expliquei isso na segunda, no terceiro vídeo, no caso, né? Então, se você não viu, dá uma olhadinha aí nos outros vídeos. Então, quando a gente atinge esse recurso, né? E toda vez que você cria uma visualização, você tem esses dois ícones aqui, né? Que é o sugerir no visual e também um adicionar ao seu visual algumas opções, né? Que você tem aqui. E uma delas que a gente vai ver hoje é o formato, né? Então, você consegue ativar essa opção vindo aqui em adicionar ao seu visual, mais opções e você tem aqui a aba de formato, né? Mas outro modo também que você tem é de na parte de exibição aqui, né? Você tem o gerenciador de painéis. Sempre mostrar o gerenciador de painel aqui. E aí você tem a parte de formato, né? E aí você pode abrir aqui a sua página de formato, ok? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem duas propriedades, né? A visual e a visual e propriedades, no caso, duas abas. A aba de visual é meio que muito... Ela vai mudar muito para cada visualização que você tiver, mas no geral ela vem separada por especificidades, né? Então, a gente tem opções em relação a título, a gente tem opção em relação a prévia e definição de estilos. Isso para uma tabela, no caso, que é o que a gente está segurando aqui. A gente tem a opção de valores, grades, cabeçalho da coluna, totais. Enfim, a opção de visual é muito associada à visualização que a gente está utilizando. Temos propriedades, né? Que são ícones de cabeçalho, dicas de ferramenta, né? Então, você pode ativar isso aqui e, posteriormente, quando eu ativo esse recurso, né? Você vê que outras opções aqui, elas se liberam para a gente. Então, está aí uma dica. Se você vê aqui em cinza, né? Em gray, cinza, é um sinal de que você não está utilizando esse recurso ativo. E também aqui na parte de opções, né? A gente tem a opção de redefinir todas as categorias para o padrão, expandir todas as categorias. Quando eu clico isso, ele expande todas as categorias para me passear por elas, né? A gente tem também recolher todas as categorias. E em opções de mais opções, a gente tem alguns recursos aqui, mas não tanto em relação a parte de formato, pronto, né? Pausando aqui até ele carregar. Então, a gente tem aqui, ó, configurações de relatório, né? Do relatório, a gente tem um painel de formatar. Os gerenciadores de painéis, a gente tem sempre mostrado os gerenciadores de painéis. Para economizar espaço na tela, mostra apenas um painel ativo. A gente consegue também fazer alguma alteração sobre o alinhamento da página. Acessibilidade, né? Sempre executar o Power BI Desktop com suporte melhorado ao narrador. Então, realmente, o Power BI pensando em acessibilidade do usuário. Coisa bem importante, certo? Então, quando você clica aqui em mais opções, ele te leva para essa página, tá bom? E também, né, tem... Você pode ativar aqui nesse ícone também em relação a dados, compilador, coploat, indicadores, seleção, performance analyze, segmentação de dados de sincronização. Então, ó, fica muito mais interativo aqui, né? Você vai utilizando aqui e começando a usar esse recurso melhor, tá bom? Então, é um pouquinho aí do nosso compilador e também da nossa parte de formato, né? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e... Foi! 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 Foi!